Fechado no Campeonato Brasileiro de 2021. Falta para o Galo. Vamos caminhando para o fim do jogo em Porto Alegre. Passamos nos 45 para o Gabriel Grando. Vamos caminhando para o Atlético. Johan batendo muito bem a falta e vencendo o Gabriel Grando. Johan é o terceiro do Campeão Brasileiro. Grêmio 4, Atlético 3. O Atlético encosta mais uma vez. Johan de falta. Outro jogo do Galo com sete gols. É gol de Johan. O Galo encosta de novo. Vai ter jogo. Pedrinho. É. E o gol bem parecido com o do Diego, né? A batida foi bem parecida, né? Depois que passa pela barreira, cai um pouquinho. A bola perde... Pega velocidade e perde altura. Difícil para o goleiro. E falava-se muito do Johan, né? Que não seria aproveitado. Realmente ele não vai ter espaço. Jogador de qualidade, mas que... Olha só o que... Aqui. 4 para o Grêmio, 3 para o Galo. Borja. Buga. Daqui a pouco vai terminar o jogo e aí o Grêmio vai ficar só na torcida. Rodrigues. Pedrinho, você iria para o vestiário ou esperaria no campo? Não, Luiz. Difícil, né? Mas eu acho que nesse momento, por circunstância, ia para o vestiário, né? Acho que ia para o vestiário. Mas ainda é fácil, né? Backhand. O Diego Souza foi substituído, ficou alguns minutos aqui no banco e foi para o vestiário. Dodô. Lá vem o Dodô. Acelera. O Galo quer um empate. Dodô. Jonathan Robert. Guga perde aqui na direita. Tem bolinha, tem gol. Abel Hernandes, ex-jogador do Internacional. Fluminense 3, Chape 0. Termina o jogo no Maracanã. 3 a 0, Fluminense. Aqui vem o Galo, cruzamento na segunda trave. Rafinha para a entrada da grande área. Eduardo Vargas. Termina o jogo. Spot 1. Atlético Paranaense também 1. E agora, olha só como está nervosa, tremendo a torcedora do Grêmio. Termina o jogo. O Grêmio fez a parte dele. O Grêmio venceu. Grêmio 4, Atlético 3. Mas agora, no momento, o Grêmio precisa de dois gols do Corinthians. E aí o torcedor apaixonado, fanático. Com o coração doído, começa a gritar a Grêmio, Grêmio. Com dor. Que é doído, é difícil. É um momento de reconstrução. Representa sempre uma reconstrução. Rafinha só tem contrato até o fim do ano. E o torcedor gritando Grêmio, Grêmio, Grêmio. Na sua linda arena. Na sua casa. Decepção flagrante no rosto do Thiago Santos, do torcedor. O Grêmio é imortal. O Grêmio ainda acredita, mas muito pouco provável, que o Corinthians vire o jogo em Caxias. É, e é duro porque o Grêmio se estruturou, né? O clube equilibrado nas suas finanças. Não tinha time para cair. Não tinha um time qualificado. Pedro, você olha no papel. O elenco do Grêmio se vai brigar por libertadores. É, e algumas escolhas na minha humilde observação equivocadas em jogadores que foram escalados em algumas vezes. Fernando Becker, Maria Cláudia Bonucci. Luiz, o Johan está por aqui para falar com a gente. Johan, apesar de encerrar o Brasileiro com essa derrota, esse foi um jogo de oportunidades, né? Inclusive para você que vinha jogando pouco. O que se tira de uma partida como essa, visando principalmente para a final de Copa do Brasil, que já era final de semana, né? É, a gente sabia que o clima aqueceu o jogo, e a gente sabia que era um jogo muito difícil. E todo mundo veio para cá querendo aproveitar a oportunidade. Talvez não vinha jogando tanto e teve a oportunidade, assim como eu tive, para jogar alguns minutos. E fico feliz de ter aproveitado da melhor maneira, ter conseguido fazer um gol de falta. Infelizmente a gente não conseguiu o resultado que a gente queria, que era fazer um bom jogo, vitória e empate. Mas a gente sai daqui satisfeito com a entrega de todo mundo, com a dedicação de todo mundo, que é o mais importante. E isso mostra que o Cuca pode contar com todo mundo para os dois jogos da final. Muito obrigada. Johan, tá aí, Luiz? Luiz. Fernando Bequeiro. Só fazendo o registro aqui, né? Todos os jogadores do Grêmio no vestiário, como era de se esperar. O Borja foi o primeiro a deixar o campo, vaiado. E o Juan foi o último, o zagueiro Juan foi o último a deixar o campo. Ele que está indo embora para o Sassuolo da Itália. Vamos ouvir. Você percebe reações diferentes. O sentimento é o mesmo, é de tristeza. Uns com muito pessimismo, outros mais otimistas. Outros pensando em reconstrução, pensando em ajuda, pensando em incentivar, em valorizar o patrimônio, as cores, a história do Grêmio. Lágrimas. Gritos de Grêmio. Grêmio sendo rebaixado mais uma vez no Campeonato Brasileiro. Rebaixamento que vem se configurando ao longo do segundo turno, mas que parecia muito improvável pelo elenco. O tempo inteiro nesse Campeonato se imaginou, o Grêmio vai reagir. Em algum momento o Grêmio reage. E esse momento não veio. São 19 derrotas, Luiz. O passivo é muito grande, né? O passivo, você conseguir reverter o Grêmio. Pelo jeito ele vai terminar na última posição, ali na primeira posição dentro da zona do rebaixamento. Quase deu, né? Ele vai ficar em 17º lugar. Ele fica à frente do Bahia. Só que a nota de corte subiu, né? Foi para 46, né? O Juventude vai se salvar com 46 pontos. E um resultado importante na Libertadores. Fim de jogo. 1 para o Bragantino, 0 para o Internacional Bragantino na fase de grupos. Importantíssimo. Gol no finalzinho do Bragantino. Gol do Arthur. Fez um grande campeonato. O Fluminense fica em 7º e vai para a pré. Junto com a América Menina. Fim de jogo. Atlético-Françoe 2, Flamengo 0. Luiz. Back here. Pude presenciar aqui no túnel, que dá acesso aos vestiários, uma cena do Tietê abraçado do Thiago Santos, consolando o volante do Grêmio. Os dois que foram campeões brasileiros com o Palmeiras. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. Vamos ouvir a torcida do Grêmio. Um go ahead. Um go ahead.